A Premier Pet possui em seu DNA a inovação. É a vontade constante de evoluir e crescer que nos move diariamente para ganhar cada vez mais espaço no mercado pet. Estamos sempre acompanhando as principais tendências de consumo, o que nos coloca à frente na hora de inovar e pensar em produtos cada vez mais adequados às necessidades dos nossos consumidores. Nós entendemos isso quando lançamos a linha Seleção Natural, que inaugurou um novo conceito de alimento super premium, que combina nutrição de altíssima qualidade com sustentabilidade, através de ingredientes cuidadosamente selecionados, como o frango Coren. Todos sabemos que Seleção Natural já é um sucesso, que pode e tem potencial para se tornar ainda mais forte. No nosso país existe uma enorme variedade de vegetais, mas um deles está ganhando cada vez mais espaço na dieta do brasileiro, a batata doce. A batata doce é nativa da América do Sul e é consumida há mais de 10 mil anos pelos humanos. No Brasil, é a quarta hortaliça mais consumida, com uma produção anual de quase 3 milhões de toneladas. Está presente na casa de milhões de brasileiros e nos mais variados restaurantes, podendo ser consumida frita, cozida, em forma de purê, chips e com acompanhamento de diversos pratos. A batata doce é um dos 50 alimentos mais nutritivos do planeta, com uma série de benefícios para o corpo. É rica em vitaminas e minerais, possui propriedades anti-inflamatórias e atua como um calmante no sistema digestivo. É um carboidrato complexo de baixo índice glicêmico que dá maior sensação de saciedade, além de ser uma excelente fonte de energia para o trabalho muscular. Batata doce é alimento de alta qualidade. Batata doce é saudável. Batata doce é seleção natural. Apresentamos Premier Seleção Natural Frango Coring com Batata Doce. Um produto com formulação de alta tecnologia que oferece diversos benefícios ao animal. Ingredientes que auxiliam o controle glicêmico. Baixo teor de sódio. Complexo de 11 frutas e vegetais. Sem ingredientes transgênicos. Disponível para cães adultos de raças pequenas em pacoteiras de 1,5 kg e 2,5 kg. E sacaria de 10,1 kg. Seleção Natural. Qualidade de vida em cada grão. Saúde é sbalagem. Saúde é casa que vai colocou. Saúde éώς o material. Saúde é maria de 10,1 kg. Saúde é a que a mãe foi feimbụcada. Saúde é uma instrução de alta qualidade. Saúde é suplestar de aldeas